Seja bem-vindo os guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2019 e é dia de aumentar essa coleção de copos Antofagasta Atlético Nacional e o próximo a vir será do Penharol. Hoje é pré-jogo de Fluminense e Penharol, jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não se esquece do likezão maroto aqui embaixo e deixa eu só avisar, ontem eu participei da live pra você que tá vendo isso aqui no dia, eu participei da live lá do canal do Luiz Penido que chegou a 100 mil inscritos, então aqui em cima no card você vai ter o link aí pra assistir toda a live lá. Tava eu representando o Fluminense, teve vídeo aí de galera representando o Botafogo, o Vasco, o Zopilote, que é um youtuber flamenguista, tava lá também, enfim. Luiz Penido, narrador, conta ele aqui no YouTube, vai lá assistir a live, beleza? Agora sim vamos falar de Fluminense. Antes de falar do jogo em si, sempre trago aqui a transmissão num ano de várias inovações, hoje é um dia de inovação, né? Mais uma vez, os tricolores que não poderão estar no Maracanã, porque se você pode estar no Maracanã, seu dever era estar lá, mas enfim, os tricolores que não estarão no Maracanã, poderão acompanhar o jogo pelo serviço de streaming da Zon, né? Exclusivamente transmitido por lá, o único meio oficial que tem direito de transmissão é a da Zon. Enfim, não é no canal deles no YouTube, não, é só no aplicativo e tem que pagar lá por mês. Enfim, vai ao Maracanã, cara, tá mais barato você pagar... se você tivesse comprado um pacote lá de 5 jogos que ficar assinando da Zon. Mas bem, vamos falar sobre o jogo em si. Vale lembrar, né? É o jogo de volta, o Fluminense ganhou a ida lá no campeão do ciclo por 2x1, dois gols de Johnny Gonzalez, e chega pra esse jogo com uma vantagem, né? Oitavas de final, caso o Fluminense avance a cota, né? Esse jogo tá valendo a cota das quartas de final, que é de 2.700.000 reais na cotação de hoje. A cota é paga em dólar e tem o valor de 600.000 dólares, né? Hoje, na correção de hoje, pra reais, daria 2.700.000. É um dinheirinho que paga uma folha salarial quase do Fluminense. Então, né? Vamos passar de fase aí, Fluminense, pra garantir o serviço financeiro também. O Fluminense, que já enfrentou até agora Deportes Antofagasta do Chile, já enfrentou Atlético Nacional da Colômbia, está enfrentando o Penharol do Uruguai, e, se passar, pode enfrentar Corinthians do Brasil, ou Montevideo Wanderers do Uruguai. Dado aí o serviço, né, das informações, vamos falar sobre o Fernando Diniz mais uma vez. Só que eu vi um meme muito interessante, que era um meme do, assim, Fernando Diniz, né, Fluminense, na Sul-Americana. E era um tigre gigantesco e tal, cheio de garra e grá, dando medo em todo mundo. Fluminense no Campeonato Brasileiro. Era um gatinho, todo delicado. E a gente até pode tirar isso, né? Eu já vi outros também desses, que era Fluminense na Sul-Americana, sendo Pepe Guardiola, treinando, e Fluminense no Campeonato Brasileiro, com a foto do Ricardo Drubisky. Enfim, vi vários, e aí resolvi me indagar sobre isso neste vídeo aqui de pré-jogo, sobre o que que leva o Fluminense a ter realmente um futebol melhor e uma boa campanha na Copa Sul-Americana, e no Brasileirão, não. Eu achei duas respostas. Se você tiver alguma além dessas duas, coloca aqui nos comentários. Mas, eu achei duas respostas. A primeira, e a mais difundida, a que tem sido mais falada, é de que esse esquema de Fernando Diniz, ele é muito diferente. E pra quem não o conhece, é muito mais difícil de você marcar quando você tá vendo pela primeira vez, quando você não viu vários, e vários, e vários jogos. E isso acontece na Sul-Americana, porque Antofagasta, Atlético Nacional e Penharol, nesse primeiro jogo, não tinham visto esse estilo de Fernando Diniz tão de perto, quantos os times brasileiros veem. Tem a oportunidade de ver Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, no PFC, né? Então, o Fluminense fica mais visado. Ele é mais marcado no Brasileirão do que é na Copa Sul-Americana. Eu concordo em partes. Eu acho que, à primeira vista, isso pode ser uma explicação. Porém, pra mim, não é a definitiva. Por quê? Vamos ao segundo motivo, que esse eu acho que é muito maior, até mesmo. Que é o fato de que, na Copa Sul-Americana, por algum motivo, não sei se algum motivo psicológico, de dar mais importância, não sei se por um motivo aleatório, né? Que a gente chama de sorte, mas por uma aleatoriedade, ou o Fluminense matou o seu jogo na Sul-Americana, na maioria das vezes. Quando a gente olha pros cinco jogos do Fluminense na Sul-Americana, a gente vai lembrar aqui do confronto da ida e volta contra o Antofagasta, da ida e volta contra o Atlético Nacional e da ida contra o Penharol. Se a gente pegar o confronto contra o Antofagasta, que foi justamente que o Fluminense teve mais dificuldade até agora, né? Considerando que não teve a volta ainda contra o Penharol. E a gente já ganhou a ida fora de casa, ou seja, tá numa situação boa pra hoje à noite. Contra o Antofagasta, a gente sofreu no primeiro jogo criando várias e várias e várias chances e o goleiro deles pegando tudo. A gente perdeu várias chances. Chega na volta, o Fluminense teve ali uma condição pra se classificar mais fácil e o Luciano perde o pênalti. Ou seja, pecou muito em finalização, mas criou um volume de jogadas, de chances pra gol aqui no primeiro jogo muito grande. E aí que eu coloco o meu ponto. Olha a diferença pro jogo contra o Atlético Nacional. É óbvio que o Fluminense criou um número alto de chances ali até os 32, 40 minutos do primeiro tempo. Criou! Talvez um pouquinho acima do que era a média, mas foi só um pouquinho. A diferença é que cruzamento aos 7 minutos o João Pedro de cabeça faz, o Luciano faz, e depois vem o João Pedro. Enfim, tô aterrando aqui os minutos, mas o ponto é todas as chances que o Fluminense teve no primeiro tempo até os 32 minutos o Fluminense fez o gol. Então a finalização fez diferença. Johnny depois perde o pênalti, só que aí a fatura estava liquidada, né? 4x1 pro Fluminense naquela partida já praticamente resolveu, e aí é igual no jogo de volta, o Fluminense foi totalmente burocrático. E aí a gente vai pular pra outro jogo em casa. Contra o Antofagasta, chances criadas, perdidas, confronto difícil. Contra o Atlético Nacional, chances criadas e feitas. Jogo legal, facilitado. Contra o Penharol, a gente tem duas chances claras no jogo lá no Uruguai, e mata as duas com o Johnny Gonzalez. Então qual pra mim que é a grande diferença da Sul-Americana? É que na Sul-Americana, além daquele ponto, dou todo o valor a esse caso também deles não, o Fluminense ter um pouco mais de facilidade pra criar as chances, porém, a grande diferença é matar o jogo. Qual a diferença entre o jogo contra o Atlético Nacional e contra o Botafogo? Olha as chances claras que foram criadas em ambos os jogos, e olha a conclusão, né? As finalizações em ambos os jogos. É praticamente a mesma coisa. O problema foi só na conclusão. Que o Fluminense hoje contra o Penharol ative o chip ali, o modo Sul-Americana e converta todas as chances que tiver. A gente espera. Tá faltando um golzinho de Pedro nessa Sula, né? Só teve um monte aí de outros jogadores. Tá faltando um golzinho. Falando de bola em campo, mais uma vez, Fernando Diniz não conseguirá repetir a escalação. Dessa vez, na verdade, por uma notícia boa, né? Porque é o retorno de Digão após cumprir suspensão pela expulsão contra o Vasco, cumpriu suspensão no sábado contra o São Paulo e retorna ao time. E essa deve ser a única mudança no time titular que vai enfrentar o Penharol. Os desfalques, dessa vez, são jogadores que já não entraram como titular contra o São Paulo, né? A lista é imensa. Eu vou ler aqui, ó. Por exemplo, Nenê, Guilherme, Yuri, Bremer, Kelvin, Léo Arthur e Evandro são jogadores que não estão inscritos na Copa Sul-Americana. Além deles, ainda tem Miguel que já jogou pelo profissional, não está inscrito, mas mesmo que tivesse, tá passando por um período de treinos com a seleção brasileira de categoria de base. E além desses todos que eu citei, João Pedro está inscrito, é um dos artilheiros do Fluminense na competição, não joga porque ainda continua com a lesão no pé direito. Ou seja, é óbvio que hoje a gente vinha ali considerando, né, pós-Copa América que João Pedro não vinha tendo boas atuações porque estava jogando na ponta e Pedro era o titular como centroavante. Porém, em alguns jogos, como no caso de sábado em que Pedro não está rendendo, o tipo de jogo que ele faz não está rolando, não era para ter esse tipo de jogador, faz falta ter João Pedro no banco como opção para poder substituir. A gente viu o problema que foi sábado quando o São Paulo no momento em que o Fluminense prezou de um gol, olhou para o banco e tinha só Pablo Diego, jogador ofensivo, e na Copa Sul-Americana pode rolar o mesmo problema porque de jogadores disponíveis, inscritos para o setor ofensivo, caso o Penharol abra uma diferença que o Fluminense precise e atacar mais, só tem Pablo Diego no banco. E bem, com esses desfalques, etc, o time titular acaba ficando meio óbvio, tá aparecendo aí na tela a escalação, Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Digão e Nino na zaga, Kaique na lateral esquerda, Alan, Daniel e Ganso no ataque de Alonio Gonzalez, Marcos Paulo e Pedro. Sobre o Penharol, é óbvio que a gente sempre fala, ah, time que é multicampeão da Libertadores, não é bobo, e esses uruguaios, etc, só que eles vêm numa situação muito adversa, eles vêm precisando fazer dois gols no Fluminense para se classificar, nada na Sul-Americana, e o 1x0 para o Penharol aqui no Maracanã, ainda dá a vaga para o Fluminense, porque o Fluminense fez dois lá no Uruguai, e eles só teriam feito um aqui no Rio. No jogo lá do campeão del siglo, uma coisa que o Nacho Saldombid, né, lá do canal Caracafé, especialista em futebol uruguai, principalmente Penharol e Nacional, ele falou e deu um toque ali, e foi verdade mesmo, o Penharol tem dificuldade quando um time vem tocando a bola em velocidade e com essa bola no chão, quando tocam a bola contra a defesa do Penharol, é um problema, mas em compensação, também se mostrou um time que tem qualidade para atacar, então o Fluminense tem que tomar um grande cuidado e precisa fazer como fez lá no Uruguai. Faz um a zero e já dá um balde de água fria no time do Penharol, então não perde as chances que tiver, é não perder as chances que forem criadas, principalmente no início do jogo, onde a torcida vai estar pulsando, mais de 25 mil ingressos vendidos, então a torcida vai estar empolgada no início do jogo, tem aquelas chances ali até os 10 minutos, e matar esse jogo logo no início. Sobre a arbitragem, quem vai apitar é o argentino Patrício Lustó, árbitro que já apitou o jogo do Fluminense nessa Copa Sul-Americana, apitou Fluminense e Atlético Nacional o jogo de volta lá na Colômbia, vitória dos colombianos por 1 a 0, mais classificação do Fluminense, e também apitou outros jogos de Sul-Americana do Fluminense, apitou Fluminense e Nacional do Uruguai 1 a 1 ano passado no Engenhão, e em 2017, Flamengo 3, Fluminense 3 lá no Maracanã. Ou seja, é um árbitro que eu já falei sobre ele no pré-jogo de Atlético Nacional e Fluminense e continuo com a mesma referência. Parece ser um bom árbitro, tem ali uma certa qualidade, mas é muito passivo com a questão de cera, ou seja, o Fluminense tem que saber usar isso a seu favor. No caso do Atlético Nacional, nem teve, praticamente que o jogo estava já definido desde quase o início. Hoje, contra o Penharol, se o Penharol conseguir ali um gol e ficar enrolando demais, ou o Fluminense mesmo precisar enrolar o jogo, saiba que ele era totalmente condescendente, pelo menos do que eu vi no Clássico contra o Flamengo e no jogo contra o Nacional do Uruguai. Então é isso, logo após o jogo tem a análise post gravada em loco lá no Maracanã, e amanhã tem vlog desse Fluminense e Penharol. Estarei lá no Maracanã hoje, vou bem cedo porque tem a questão de ingressos. Vale avisar isso, o recadinho está aqui no final. Não terá venda de ingressos no Maracanã na hora do jogo, mas tem venda perto ali do Maracanã. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Vila Isabel, ali na quadra da Vila Isabel, vai ter venda de ingressos e também terá venda de ingressos no Shopping Boulevard, todos esses ali a 1,5km mais ou menos do Maracanã, dá para ir a pé e ir lá e comprar. Eles funcionarão até 8h e 8h30, um funciona até as 8h, o outro até as 8h30. Então, chega cedo, se puder, chega 4h da tarde, já fica para o esquenta ali direto, vai lá, troca seu ingresso, compra seu ingresso, volta para o Maracanã na tranquilidade. Beleza? Saudações, tricolores, até a próxima e a gente se vê no Maracanã. Valeu! Eu estou aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui para o canal e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente para você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, Saudações, tricolores.